Música Música É sempre uma alegria estar aqui Na academia de futebol Ainda mais num dia tão significativo Para todos nós A apresentação do nosso novo técnico Abel Ferreira Tive a oportunidade de conversar com ele Gostei gente demais O Abel ele tem o nosso DNA O DNA daquele Que só gosta de vencer Ou faz tudo Para estar na ponta Sendo protagonista Esse é o nosso DNA E lógico falei com ele que estou à disposição Que eu estou sempre ao lado do Palmeiras Para contribuir no que for necessário Estarei sempre junto Se depender de mim E do nosso técnico Estaremos sempre Sempre nas pontas Sempre vencedor Esse é o nosso DNA Avante palestra Música 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 Legenda por Sônia Ruberti